Eu sei o que elas querem, baby Pra acabar com a gente, baby Pra acabar com a gente, baby Essas beats metem, baby Acredita nelas, baby Como que isso aconteceu Ontem eu te chamava de amor Hoje eu te chamo de ex Eu sei o que elas querem, baby Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oi, tio Cauã Versus brinquedo Cauã começa? Brinquedo começa então Tio, trinta, seis, um doce Vem comigo Sim Quem vai matar? Vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer? Surgiu 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 Camisa do Golden State Só que a rima não é rara Cê é pencrão e tem lesão no joelho Esse aqui é lesão na cara Então, você tá ligado né mano Que agora mata esse imbecil Sabe né mano que agora você e mano aqui Refeito aqui no sutil então Cê tá usando azul e amarelo Sabe que a ideia é pouca Só que meu mano O brinquedo veio na batalha Cacala sua boca Então, meu Deita meu mano Sabe que agora esse é o caminho Já toquei ser louca Mano, você é argentino Enquanto na batalha eu sou marino Fechou? Por que faço isso? Tá ligado mano? Sabe que esse é o proceder Você me pergunta por que que eu faço isso Eu falo na batalha que mata você Então, Cauã Cê tá ligado né mano que eu faço? Eu quero só moringa Cauã que eu respeito ao do funk aquele Eu mais gravo por mim Então, cê tá ligado né mano que eu faço aqui Vai mostrando ao meu mano que agora você É um PS1 MC Então, parou o beat, parou tudo Parou a prima Só não vai para você de mandar a rima Varada Oooooooooooooooo E aí meu mano calma Falou bolão pro pé Direito de resposta Vai que vai Eu faço minha rima e tipo primeiro respondo eu vou começar O mano que lança a ideia falou para mim que é impressionar Por isso que no final dessa rima você vai tomar um tiro Quem sem quem pressionar fazendo a voz do Ciro Eu vou seguindo agora fazendo moleque Isso não é rima, é tipo um rap Falou da teta, pode crer, eu não minto Se for zoar na teta, é o piquê do falso O imbapê da 25 Eu vou agora, agora que então Mostrando o que para você Quanto é legal, tá ligado vai ser no PSG Na moral, eu sou o Lord do Bairro Os animais meio pulmão Você tá ligado, tio, é assim que a gente vai Sua conexão com o récord é minha fraca do kiss E nao dry pie Primeiro round certo Brinquedo atacou Caô respondeu É com vocês, galerinha de casa 30 segundos, votação valendo Segundo a galera de casa Meu mano Lauro É tudo no seu nome, pai Fala mesmo, quem levou primeiro? 1x0k, o Antônio Nidô começa DJ DJ, o Newtice A mais brava da Ski Capri Yooo E aí galera, vocês que estão aqui, mano Chega com nós, chega com nós Oh, 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 OH OH, OH, OH OH, OH OI Chegotur suave no beat fazendo as wzmware que é de quebrada Se é no estilo da NH key,нитon já vou dando uma delgada Você não entende, parceiro, cão é no estilo ex de fi Só que aqui eu não enterro a bola com a minha rima Eu enterro em si, tio Um rapaz, uma primeira já foi A segunda já veio depois Faço minha rima mostrando você E o pistão do pai não cai, já tá boi Tio, tá ligado, parceiro? Sua rima não desabava nada com nada No viral da conta, sem pravar mais que a internet descarta Eu vou seguindo agora, tá ligado? Cê tá na tegola, melhor você sair daqui fora Mato agora, cão é de tegola É só derrota, mano, não ignora Cê tá na tegola, agora depois você chora Porque você achou que tava dentro, mas te deu uma beca Você veio pra fora Ei, cê falou que minha voz é do Ciro A sua não fica boa nem com o Alton Turim O cão até tinha uma voz Só que ela foi embora junto com o lança-perfume Ele até falou que o brinquedo parece o Embapê Eu pareço o Embapê Cê é tipo o guinado Só que perdeu a voz Depois de tanto beber vinagre Eu quero entender Por que que cê parece um pato rouco Eu acho que o Caúla se fora da manhã quando ele acorda Mas ele acha que tá louco, fusão Não Eu pareço o Embapê O Caúla quando ele acorda Foda-se, não tem hora pra beber Quer falar de basquete Quer falar de basquete meu? Manda até o Everson Zoya Sabe que agora eu chego e me criou Manda até o Alan Everson Zoya O time me identifiquei pra você É o meu WhatsApp Segundo round da casa Calma na cartou O brinquedo respondeu 30 segundos Chama, rapaz Chama Cabelando general aqui, galera Barberia brada, mano Lugar lindo, sofisticado Tratamento aí Mil graus Tio Bob veio aqui semana passada, né Cê é louco, pai Falou feito frenético Terceiro round, segundo da plateia E aí, meu mano Jaffari Terceiro round, jurado Certo Que começa Terceiro round, bate e volta Firmeza 130 segundos 4 4, 2, 2, 2 Segura o B.O. 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 Aê, parceiro Eu nunca bebi vinagre Mas você perder Inocência andando com os padres Cê tá ligado, não é quente Era coroinha cada ano Numa igreja diferente Eu faço minha rima Vou causando o seu fim Cê tá ligado, mano É ambulância Mas quando ele quer Pede arrastado Até dança Cê quer falar de padre Ele tem o seu olho E o Jorge no braço Calma aí, calma aí Calma aí Então Calma aí, calma aí Calma aí O bicho é assim, mano Calma aí Calma aí Cê comprou um lança Mas não bafora com ela Ah, não vou bafora Sala de lança Tá traumatizado Mas moro Achou que ia voltar Cê tá ligado Foi lá pro inferno Depois do baile funk Ficou no duim eterno Não fiquei no duim Adorando o olho Eu passo a voz Falecei Já tomou finish Sabe que agora Eu vou além Eu consumi o seu rir Mas o rir Você nem vem Rapaziada Vamos nessa batalha É disso que o Brasil gosta 30 segundos, galera Terceiro round Vocês decidem Valeu Acerto, mano Galera foi pro brinquedo Meu mano Lauro Você que tá aí No Paraná Ouvindo todas as rimas Brinquedo Brinquedo Próxima fase Calma aí Galerinha Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que elas mentem, baby Elas mentem, baby Eu sei que 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 elas mentem, baby